No último sábado, Araucária, uma das maiores cidades da região metropolitana, registrou a primeira morte por Covid-19. Desde o mês passado, o município, aqui na região, tem um hospital de campanha para atender pessoas com doenças respiratórias. O Centro Especial de Combate ao Coronavírus funciona na estrutura do antigo pronto-atendimento de Araucária. Ele foi reformado, tem 25 leitos de internação, médicos, enfermeiros e técnicos. O local é exclusivo para atendimento de pessoas com sintomas de síndromes gripais e problemas respiratórios. Mas antes de vir para cá, o ideal é ligar para o Disque Corona do município. Como a gente tem o Disque Corona, que funciona até as 19 horas, que lhes se informem, que lhes liguem. Porque no Disque Corona, eles vão orientar, eles vão mostrar para ele, olha, o senhor precisa ir para o Centro Especial, ou o senhor pode ir para a Unidade Básica de Saúde, ou deve buscar outro tipo de serviço. O centro funciona 24 horas, principalmente para evitar que casos considerados leves e moderados de coronavírus evoluam para quadros mais graves. Hoje, a Araucária ganha muito com esse centro, em termos de atendimento, atenção especializada, que é muito importante, embora seja ainda uma doença que ela não tenha um tratamento específico. Mas para a Araucária é muito importante atender bem as pessoas, dar os encaminhamentos corretos. Mas nós ainda pedimos que a população tenha consciência, que ela saia de casa realmente os que precisam trabalhar, aqueles que têm necessidades para sair naquele momento de ir para a farmácia, para o supermercado, que tomem todas as medidas possíveis. E aqueles que conseguem manter o isolamento domiciliar, que fiquem em casa até para que a gente possa atender da melhor maneira possível, e ter resultados muito positivos. E é este o exemplo que os grandes municípios do Paraná deveriam seguir. Não é o que acontece? Por falta de infraestrutura, o país não está estruturado para enfrentar situações assim. Mesmo o dia a dia, esses problemas que nós temos aí, que é o caso dos que são causados pelos mosquitos, vários problemas, na dengue principalmente, aí pelo Paraná, e a gente não tem estrutura nem para isso. Então é importante que as prefeituras façam esse trabalho. E principalmente não misturem os casos, porque tem gente que entra lá por algo sem importância e pode sair contaminada pelo coronavírus. Essa iniciativa é a separação para atender especificamente quem está com o coronavírus.